Ah, Leleque, Leque, 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 Le Ele é muito maneiro, qualquer um pode mandar É a revelação aqui no Rio de Janeiro Se você aprender, vai mandar o tempo inteiro Pois as comunidades esse passinho já estourou Dança até titia, vovó e também vovô Mas preste atenção, agora vou te ensinar O passinho do volante pra você também mandar Ah, leleque, leque, 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 leque Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando pro outro Ah, leleque, leque, 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 leque Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando pro outro No passinho do volante, quero ver o baile todo No passinho, no passinho, no passinho do volante